Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot 2 Enfim, vou começar a pegar aqui, estou no quarto mundo Na primeira fase dela, aparentemente eu dei o mole E acabei não completando todas as caixas daqui Só não sei onde ou por que eu não peguei Ah, lembrei o porquê, porque eu não terminei essa fase Eu fui fazer uns negócios lá para pegar a vida Quando eu vi, no meio nada, não tinha terminado a fase já E estava no mundo secreto Aí isso me ferrou Agora eu lembrei por que isso aqui está assim Ah, eu sou burro Ah, agora sim, passei do negócio Opa, segurança Não tinha explodido ainda? Que isso Que mentirada Ah, entendi Eu tinha ido lá para trás Eu não vim nessa direção Então esse é o bônus que eu Acho que é o último bônus No caso, o único bônus do jogo inteiro que eu não fiz ainda Mesmo que tenha alguns que eu tenha que repetir Ih, eu não sabia que dava para quebrar essas caixas assim na cabeça não Para mim era só na barrigada mesmo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois Ih, caramba Uh, sorte, hein Caguei bonito, hein Não, foi habilidade, foi habilidade Nossa, graças a Deus Não aguento, mas Tem muito nito nessa fase Meu Deus do céu Ah, aqui era o final da fase E pronto, peguei a parada de todas as caixas Agora eu vou nessa fase pela terceira vez Para conseguir duas gemas de uma vez só Porque tem de uma parte aí Vai ser o osso do osso Porque eu vou ter que voltar a maior partizona De trás para frente Então é bom Tentar dar umas seguradas aqui na máscara Pois eu vou precisar futuramente Excludiu tudo aqui É, é isso aí, 22 caixas Dupliquei a quantidade de caixas Graças a esse lindo bônus aqui Não tão lindo, né Mas Somente porque eu não peguei tudo Então, agora Eu poderia pegar Para esse lado aqui Para a esquerda Mas eu vou primeiro Ir nesse lado da direita aqui Inteiro E voltar Para ver Porque Senão vai ser uma desgraça Esse lado Eu não vou pegar Essa caixa aqui Porque eu vou pegar Ela na volta Bem, é importante matar tudo o que der para matar Para a volta ficar mais tranquila No caso Praticamente matar As plantas carnívoras Porque afinal As abelhas Continuam vindo para sempre Também não vou pegar Esse aí Opa Para Rapaz Você não sabe o medo Que dá essa merda Que eu Tenho aquela Certeza que Certeza não, né A ciência Que a qualquer momento Pode vir a desgraça De uma Abelha na minha cara E me transformar Num moleque Do primeiro amor Meu primeiro amor Ah Desgraça Ah Agora tô novo Fudeu Agora tô novo Merda Mas pelo menos Eu consegui marcar O checkpoint Filha da puta Porra Eu Não é essa direção Que eu quero ir Caramba Quase Que me ferro Literalmente Que eu ia levar Uma ferroada Merda Faltou Reflex Eu acho Que falta pouco Falta É aqui do lado Ah Mas Poxa Tudo isso Que eu fiz Foi à toa Ai 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 Eu odeio Quando acontece isso Eu não lipo De me esforçar Não Mas quando todo esforço É à toa Fico triste É É Dá pra Talvez Devo fazer isso Aqui De costas Que aí Pelo menos Eu não perco Lá O negócio Ah Ah Amém. Amém. Agora deu, achei um checkpoint ali, né, cara. Agora deu, achei um checkpoint ali, né. Nossa senhora. Eita. Muito, muito cuidado com os nitros. Opa, buraco. Ah, aqui que é a saída. Eu acho que é só mais isso. Vou começar a seguir meu caminho na direção oposta. Ai, que merda. Mano, odeio abelha. Ai, que merda. Ai, glória a Deus eu deixei isso aqui. Mano, é muita bomba dessa que tem por aqui. Mas eu acho que eu consegui, né. É, consegui. Glória a Deus. Tentar fazer coisa de mais uma... De mais uma fase. Essa fase Ruination. Ela tem que fazer alguma coisa em outra fase aqui. E... Na verdade, essa fase aqui, eu só preciso ir fazer o negócio ali na... Achando o... 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 O negócio que libera se eu tiver a gema verde. Se eu não me engano, não fica muito longe... Se eu não me engano, não fica muito longe... Do negócio. Aqui está você. É bom que tem um check-mot do... Oh, caramba, dá pra cair disso aí? Aqui... Geralmente não dá pra cair não. Esse é o único que eu vi aqui, tipo... Ah, porque ele já tinha chegado no lugar onde ele tinha que estar. Opa! Ah, moleque! Adenarina pura isso aqui. Cara, nesse ângulo... Nesse ângulo, nesse tipo de fase assim é o diabo. Não dá pra ter total noção assim da... Da dimensão. Opa! Puta que pariu! Eu não sabia, não estava ciente que o... Que o último ali, ele... Ele caiu quase. Nossa senhora, quase fiquei junto com o negócio. Antes de cair. Então, ah, é isso, né? Agora eu só preciso... Finalizar a fase. Então é isso, consegui eu acho que mais quatro gemas de prata nova. Isso é um bom número. Agora eu estou com 93%. Vamos lá, rumo a 100, 102. Não sei o que exatamente que é desse jogo. Mas agora só falta a fase de cold, hash, crash. Pra poder completar tudo do quarto mundo também, né? Porque primeiro, segundo e terceiro já estão completos. Aí depois disso só vai faltar só o quinto. Então eu vou começar essa fase no próximo episódio. Até o próximo episódio. É nóis! Tchau!